É o Pedrinho do Recife não viaja A nova era Taba de boinha em casa e recebi uma ligação Tu sabe que a carne é fraca e não vai ter perdão As pás piranha safada me ligou de madrugada Já formou seu pão de peso doida pra jogar a raba O que aconteceu na de madrugada Que a putaria flui Do nada eu parei no bailão na favela Mas que pra liderança Taba de um quadrinho na pista O imbalo quer bloco e balança A minha diz que a pete é bonita Ela quer tirar potinho pra apostar no iz E ela rosa A minha diz que a pete é bonita Ela quer tirar potinho pra apostar no iz Hoje eu não vou arrumar nada Não me liga Caio, só respeita a minha ressaca Bebe e errei porque a minha carne é fraca Faz 10k e dói, acorda e volta pra erroada A minha diz que a pete é bonita Ela quer tirar potinho pra apostar no iz E ela rosa A minha diz que a pete é bonita Ela quer tirar potinho pra apostar no iz Tava de boinha em casa e recebi uma ligação Tu sabe que a carne é fraca e não vai ter perdão As pás piranha safada me ligou de madrugada Já formou seu pão de espelho doida pra jogar A rapa A minha diz que a pete é bonita Ela quer tirar potinho pra apostar no iz E ela rosa A minha diz que a pete é bonita Ela quer tirar potinho pra apostar no iz E ela rosa A minha diz que a pete é bonita Ela quer tirar potinho pra apostar no iz E ela rosa A minha diz que a pete é bonita Ela quer tirar potinho pra apostar no iz